Galera, estou aqui com uma novidade dos colecionáveis Sonic Chegou na PB Kids, aqui no caso a PB Kids da Prestes Maia em São Bernardo do Campo E tem muita coisa legal, vou mostrar para vocês Chegou essa versão aqui que eles são os bonecos um pouquinho menores E referente aos personagens do jogo mesmo, as versões clássicas e também da versão moderna dos jogos Tem aqui o Knuckles, para mim é um dos que eu mais gostei dessa versão, ele está bem fiel ao jogo E aqui está custando R$ 129,99 Veio também, vamos ver se eu consigo mostrar todos aqui Veio o Sonic dourado, quando ele pega todas as esmeraldas do Super Sonic Está saindo aqui pela linha da Jax Aqui atrás você já consegue ver todos os modelos que tem Aparentemente está todos aqui Outro que eu adorei também foi a M A namoradinha aí do Sonic Muito louco isso daqui Eu acho que eles têm algumas pequenas movimentações Outro aqui é o Silver Já dos jogos mais modernos Ele é o Sonic com poderes de telepatia E por fim, o que veio aqui dessa leva é o Super Shadow O equivalente ao Super Sonic Só que ele é o vilão, no caso com poderes das esmeraldas Já aqui nessa linha maior, que inclusive eu já mostrei um review para vocês Desse tamanho aqui Veio uma nova versão do Sonic E aqui ele vem um monitorzinho Essa versão está custando R$ 199,99 E vem o Tails, novamente Mas de diferente, tem o Silver E o robô E123 Omega Vou pôr aqui para facilitar Aqui tem o Silver Está muito legal esse aqui também Eu achei melhor do que a versão pequena Aqui tem um anel vermelho Referente aos jogos do Sonic Colors O Tails também Vem aqui com um postezinho de bônus Ele tem articulações nos braços e nas pernas Então o Tails deve até girar as caudas Para voar mesmo E o robôzão que também está muito louco Aqui o Omega Está muito irado isso daqui Eu compraria esse robô aqui facilmente também Agora o que está me surpreendendo de fato mesmo São as versões do filme O primeiro filme do Sonic Não veio nenhum colecionável aqui para o Brasil Nem nada Não tinha nada Mas agora chegou Então tem o Sonic aqui Sonic 2 Ele está muito fiel à versão do cinema Você percebe Vou mostrar rapidinho para vocês Dá para perceber a diferença do Sonic dos cinemas Com o Sonic dos games A principal diferença Além do tênis É que o braço do Sonic é azul no cinema E nos jogos ele é beige Caso você nunca tenha visto isso Não tenha percebido essa diferença Ele vem com uma espécie de snowboard Uma cena no filme Que remete ao Sonic 3 E ao Sonic Adventure Se eu tivesse que escolher só um aqui Eu pegaria essa versão aqui Está muito legal E representa o filme Está R$199,99 também Temos aqui O Knuckles O Tails E o Robotnik Que é interpretado pelo Jim Carrey Então temos aqui o vilão Nunca tinha saído nada Do Robotnik Interpretado pelo ator Ele vem com alguns Robozinhos ali Um copinho de café Gostei bastante também É um Robotnik Dr. Eggman magro Normalmente nos jogos Ele é gordinho O Knuckles Está muito legal também Também tem um snowboarding E ele está mais fortão Do que a versão dos jogos O último aqui É o Tails Também articulado E ele vem Com uma arminha aqui Aí se você não quiser pegar Esses maiores Você pode pegar uma versão menor Para representar eles Já vem tudo aqui Já completão Já vem o Dr. Eggman Sonic Knuckles E o Tails Aqui na parte de trás Para você ver melhor Esse aqui está custando 449 Da Candide Gostei também Bastante desse pack Tem um outro aqui Que é uma edição de aniversário De 30 anos Do Sonic Vem eles na versão Já bem clássica Mesmo do Mega Drive Sonic aí Os monitores Os espinhos Esse daqui está 379 Aqui ó E tem também Outras versões Você pode comprar Outras variações Aqui Mas não tem na loja Aqui Mas existe E aqui os itens Que vem E por fim A versão mais surpreendente Eu acho que É muito raro Ter isso daqui Em qualquer versão Do Sonic Mesmo para jogos Que é o avião O Tornado Ele lembra O Tornado Dos jogos do Mega Drive E aí vem o Tails Pilotando o Sonic A arte Da embalagem Está muito legal Olha aí Como é que eles ficam Atrás 449,99 Só vou mostrar Como que vem Aqui dentro Você vai montar Ele vem tudo Fechado aqui Com os elásticos E você vai Montar ele Olha o Sonic O tamanho dele É bom para você Ter uma dimensão E o Tails Ele vem tudo Amarrado Mas está bem Feitinho Dá para sentir Na mão Que o material É de ótima qualidade Tem um manualzinho É isso gente Fiquei impressionado Estou muito contente Que chegou tudo isso daqui Vou pedir para vocês Curtirem o vídeo Ensinar o canal Compartilhar com todo mundo E vem aqui Correndo para comprar Porque provavelmente Essas peças Vão vender muito bem Muito rápido Por causa do filme Que vai ser um sucesso Beleza? Valeu! Tchau!